Bem, no dia desse, mano, eu tava andando, né? Aí, eu vi um cara, mano, um cara estilo lousão, tá ligado? Naquele estilo. Frio e calculista. Aí, quando eu virei pro lado, tinha um macaco, mas... O cara, mano, que eu falei agora a pouco, ele tava levando gato, bem estranho, por sinal. Gato estranho pra cara. Gato estranho pra cara.